Olá pessoal, aqui quem fala é o deputado federal Alexandre Padilha, médico, infectologista, fui ministro do presidente Lula, ministro da saúde da presidenta Dilma. Você gosta de ciência, quer saber mais sobre isso, se interessa por isso? Então fique ligado, a partir do dia 11 de agosto, quarta-feira, às 12 horas, a TVT vai inaugurar um novo programa, um programa feito pelo Projeto WASH, que eu apoio permanentemente, é o programa Ciência e Cultura. Vamos brincar? Assista, traga o seu filho, sua filha, as crianças que você conhece, os adultos, adolescentes, os adultos, os idosos, todo mundo para assistir o programa do Projeto WASH. O programa WASH vai começar, Ciência e Cultura, vamos brincar?